Bom gente, aqui na Arte de Fazer Amigos, no quadro Arte de Ver com Saúde, nós estamos dando continuidade com a doutora Ana Paula Braose, meu Deus, eu acho que eu tô com Alzheimer Braose, o estomatologista que cuida da nossa saúde bucal e das doenças que acometem como câncer, HPV, que é o assunto de hoje Língua geográfica, herpes e tudo mais, tudo isso nós já falamos e hoje em especial nós vamos falar sobre HPV A grande polêmica da vacina, que a doutora vai explicar pra gente e o que é o HPV Veja, o HPV é o vírus papiloma humano, certo? É o vírus que pode causar lesões verrucosas Desde aquela verruga simples, verruga vulgar, né? Que até a avó ensinava a gente fazer, queimar aquela verruga Enfim, é da mesma forma que pode acontecer essa verruga simples, podem acontecer lesões que conhecidamente acontecem No colo do útero, causando o câncer no colo do útero e como a mucosa genital é muito semelhante à mucosa da boca Ou o tecido que reveste a boca, é possível de acontecer também o câncer de boca relacionado ao HPV O mesmo tipo que pode causar, o mesmo tipo de vírus pode causar o câncer no colo do útero, pode causar uma lesão bucal também O HPV é um vírus que ataca as mulheres? Não, todas as pessoas são suscetíveis, inclusive vou te dizer, é uma grande proporção da população mundial Que nós chamamos que é soropositiva, ou seja, são portadores do vírus HPV, que é o vírus papiloma humano Como é que isso é transmitido? É transmitido também de pessoa para pessoa, pode acontecer a transmissão vertical, que a gente chama O que é isso? É a transmissão de mãe para o filho no momento do parto natural, do parto normal Mas pode acontecer, na verdade é muito comum que aconteça, a transmissão de pessoa para pessoa no momento de sexo sem proteção Sexo por vias normais e sexo oral também Aí sim que é o grande problema de acontecer o vírus HPV causando lesões na boca E olha, vou te dizer, muitas pessoas que nunca fumaram, não tem o hábito de fumar, não tem o hábito de tomar bebida alcoólica São as pessoas que tem, inclusive tem pesquisas dizendo, quanto maior o nível de escolaridade Que não fumam, não tomam bebida alcoólica, podem ser acometidas pelo câncer de boca por causa do vírus HPV Ele é o grande causador que a gente chama do câncer de orofaringe, que lugar que é esse? No momento que você vai na frente do espelho, que você abre a sua boca e fala um há bem grande É aquela parte lá do fundo, perto das amígdalas, no fundinho da tua garganta Ali é a orofaringe, então é ali que a grande possibilidade de acontecer uma lesão de câncer de boca associada ao vírus HPV Isso dá para ser visto pelo estomatologista? Sim, certamente Mas a pessoa tem que procurar ou o próprio dentista pode ver que tem alguma coisa diferente? No momento, por exemplo, ele precisa fazer um tratamento odontológico de rotina por cáries ou doenças de gengiva O cirurgião dentista é perfeitamente habilitado a fazer o diagnóstico e observar que tem alguma lesão errada na boca Que não deveria estar acontecendo naquele momento ou naquele local E ele pode remover e fazer o encaminhamento ou fazer uma biópsia naquele momento Que é a remoção daquele tecido lesionado ou encaminhar para o estomatologista Então, gente, é muito sério, isso é sonto, eu acho que é o último, quase que o último que nós estamos dessa semana falando aqui no programa Eu quero chamar a atenção de vocês, existe uma vacina, né doutora? Você que só fala da vacina se a gente terminar Essa vacina é dada nas meninas ou qualquer pessoa para tomar? Olha, ela é dada preferencialmente nas meninas e nos rapazes também Mas de preferência na idade tenra e que não iniciaram a vida sexual Mas veja, é possível de dar em pessoas também com um pouco mais velhas E que ainda não iniciaram sua vida sexual e que é de grande valia Acabamos de voltar a um congresso mundial de câncer de cabeça e pescoço E o que foi dito exatamente é A prevenção está na vacinação de meninos e meninas Então, Thay, se você tem um filho que sabe que ainda não iniciou sexualmente Nem a tua filha Por favor, procure um médico que possa esclarecer melhor o que nós estamos falando aqui Para que você tenha a certeza e a responsabilidade de evitar Que essa população aumente cada vez mais Porque o número de pessoas que sabem não saber e não tomar Até a gente tem que perdoar Agora você saber, escutar aqui no programa E não procurar solucionar ou estacionar com seus filhos Aí é burrice Tá bom? Chama de burrice porque é mesmo Não é isso? Então tá, um abraço, muito obrigado Voltamos no próximo momento Para falar de muita coisa Que a boca é o lugar onde tem mais bactérias no nosso organismo Clorifé vai para fora, entra Então você tem que cuidar muito e a doutora é especialista nisso Ok, obrigado Muito obrigado e até a próxima Um abraço para você e até daqui a pouco A arte odontologia tem por objetivo a excelência Contamos com profissionais capacitados, mestres, doutores e especialistas da área Trazendo especialmente tecnologia e inovação Sem deixar de lado a humanização e o cuidado de tornar cada paciente único A arte odontologia oferece as principais especialidades Para que nossos pacientes sejam atendidos com toda a comodidade e recursos que necessitam Venha para a arte odontologia Para nós, a felicidade começa como seu sorriso Tchau, tchau